Olá pessoal, eu sou a Socorro Sousa do canal Doce Sabores e venho com a decoração de mais um bolo. Esse bolo foi feito na forma do aro 20 e ele ficou com 10 de altura. O recheio dele foi de 4 leites com brigadeiro, tá? Gente, vocês viram aí, tem 3 camadas, né, nos meus bolos. Eu faço uma camada de um recheio, a segunda camada de outro recheio, e a última camada eu coloco uma camada fininha dos dois recheios, uma fininha de um e do outro, sabe? Na última camada eu repito os dois recheios, por isso que são 3, tá? Nesse bolo aí eu usei dois tons de azul junto, o azul royal e outro azul, um azul da fábrica que foi lançado agora. Eu consegui esse tom aí. Esse bolo ficou no tom degradê, eu coloquei mais corante na parte de baixo, aí no meio eu adicionei mais chantininho, pra ele ficar mais claro do que o de baixo, e o de cima eu coloquei mais chantininho pra ficar mais claro do que o do meio. Não sei se vocês me entenderam, mas foi isso aí. Aí eu tô depositando aí com a ajuda de um saco, fica bem mais fácil. Dá hora pra gente conseguir fazer esse efeito assim, degradê, com o saco ajuda bastante, tá? Que fica bem pertinho, na hora de alisar fica bem certinho vendo os detalhes de uma cor entrando na outra, assim, fica bem legal. Aí na parte de cima eu só coloquei um resto de chantilly que tinha no saco de confeitar, e vou ajeitando aí com a espátula até ficar bem lisinha aí na parte de cima, tá? Aí eu começo a alisar aí no topo, e depois vou pra lateral com essa espátula mesmo de alisar bolo. Essa é comum mesmo, que é específico pra confeitaria. Só que eu gosto mesmo de dar o acabamento liso nessas outras espátulazinhas que a gente tem. Que nem essa aí mesmo, ó. Ela é bem legal pra deixar esse detalhe, esse acabamento bem lisinho na lateral. Na verdade, esse bolo não precisava ficar tão liso, porque ele tinha um trabalho aí de textura na lateral. Mas eu sempre gosto de treinar. Eu sempre gosto de treinar pro bolo ficar bem lisinho. Quando eu for precisar que ele fique liso, eu já sei, né? E não vai ser difícil pra mim deixar ele liso. Então, eu sempre treino, quando eu tenho oportunidade. Que nem a quina também, eu sempre treino a quina o máximo que eu posso. Pra quando eu tiver um bolo bem quadradinho a quina, eu também não ter dificuldade de fazer. Aí, eu dei uma afundadinha na espátula, porque tava muito na borda do prato, sabe? Aí, eu, como eu sabia que tinha bastante chantilly, aí eu podia enfiar e tirar um pouco do excesso, né? Aí, agora eu tô com esse trabalho de espátula aí, que eu falei, que eu... Por isso que eu não precisava deixar tão liso, né? A gente só coloca a espátula, né? Deu pra ver bem aí. Só a trisca bem de levezinho, que ela vai só deixando a marca e não arrancando o chantilly, né? A espátula, no caso, do bolo. Que se eu colocar ela, tipo de quina, vai arrancar o chantilly e a gente não quer isso. A gente só quer deixar a textura no bolo, né? Então, ela é 90 graus, trisca bem de levezinho, gira a balharina e a espátula fica paradinha, tá? É, agora eu vou dar uma alisadinha aí nessa quina aí de cima. Também não precisa ser bem certinho, que eu vou fazer um detalhe aí em cima. O detalhe tá sendo bem usado. Tem que trabalhar de espátula aí em cima e fica bem legal. Gente, já quero pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra vocês ficarem por dentro aí dos vídeos que vierem, né? Dos futuros vídeos que vierem aí sobre confeitaria. Tá bom? Então, ajuda aí e deixa o seu like, tá bom? Agora eu só vou fazer um trabalho de cordinha aí embaixo. O chantilly já tava mesmo bem no fim. Eu juntei aqueles três tons que tá aí no bolo e coloquei dentro desse saco de confeitar. Eu nem misturei nem nada. Que ficou assim meio mesclado mesmo, sabe? Umas nuances, umas cores mais fortes, umas mais escuras, que é mesmo do... Que tá aí nos três tons do bolo, tá? Esses buraquinhos aí é os buraquinhos que eu faço, sempre faço no bolo quando é liso. Pra evitar que ele criebuche, eu faço com um paletinho de churrasco. Já tem outros vídeos que eu falo sobre isso. E aí, tamo quase finalizando. Aí, agora eu vou colocar o topper. Gente, o topper mesmo é o que faço. Se eu não me engano, esse é o segundo topper que eu fiz usando a máquina de corte que eu comprei. Graças a Deus, consegui comprar. Tô me adaptando ainda, mas tô conseguindo devagarzinho. E esse foi o resultado. O vídeo acabou que não mostrou tudo. Eu colocando o topo, parou de filmar, mas foi assim que ficou, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!